Qual é o trabalho do diretor no teatro? Porque é muito diferente de televisão e tudo. É muito diferente. Eu trabalhei muito tempo em televisão, em bastidores de TV e tal. O teatro... Pensa que isso aqui é uma coisa muito didática para o pessoal. Pode falar do básico mesmo, porque eu acho muito interessante a diferença mesmo do trabalho do diretor em várias áreas. O teatro, o diretor, ele tem que ter uma noção de como aquilo vai ficar pronto para que o espectador veja. Eu acho que, pelo menos o que eu aprendi com o mestre Zé Renato, que é um grande diretor de teatro, de quem eu fui assistente... Grande diretor, excepcional diretor, excepcional. Na verdade, o olhar do diretor nada mais é do que o olhar do espectador. Você se coloca no lugar do espectador. Como é que o espectador vai ver isso aqui? E isso é muito importante, porque como a gente está muito... Às vezes a gente fica estudando o texto, estudando. Tem coisas que para nós já são claras, mas para o espectador não é. Exato. Então, o meu trabalho é esse. Não, não, gente. Isso aqui está claro para a gente que está aqui estudando tudo disso aqui. Mas para alguém que vem ver uma vez a peça... Tem que ficar claro. Tem que ficar claro e tal. Então, isso é uma coisa importante. O Juca já é... Na verdade, é a terceira peça dele que eu dirijo. A segunda com ele. O Juca, não é porque ele está aqui, mas ele é muito generoso com o texto. A hora que ele traz o texto, ele mesmo fala... Olha, o autor não está mais aqui. Agora... Ah, entendi. Ah, como dramaturgo. Porque tem autor que é mais... Ah, não mexe. Não mexe, não pode mexer. E o Juca, ao contrário. Ele sabe que aquilo é uma obra em construção. Ao contrário. É importantíssima a participação dele na composição daquela coisa que você criou. Quer dizer, é uma soma. Não é verdade? Então, eu adoro quando eles inventam, quando eles mexem, quando eles mudam e quando eles me surpreendem com a personagem que, de repente, ela toma um rumo que eu jamais podia esperar. Mesmo nesse espetáculo, aconteceu várias vezes isso. Então, eu acho que isso é o fundamental, na verdade. Então, você pegar aquilo ali... Tem um trabalho que eu gosto de fazer, porque eu fui editor de texto muitos anos. Na Record, na... Editor de texto é quem... Em TV, né? Em TV. O que é o editor de texto? É o cara que corta, por exemplo, pega um programa de duas horas e faz ele ficar com uma hora. Caramba! Entendi. Faz um milagre, né? E aí, por exemplo, a peça do Juca, uma coisa que a gente já fez lá de cara. Vamos cronometrar a peça de cara, a primeira leitura. Ah, é? Olha, tá um pouco longa. Deu quanto, mais ou menos? A primeira leitura nossa deu uma hora e cinquenta e cinco. Aí, falando, não, não. Acho que... Vamos diminuir, porque o timing das pessoas hoje é diferente, né? As pessoas estão mais... E dá pra cortar uma coisa... E a gente vai fazendo... Olha, que dá pra... A ideia de vocês era ficar com quanto no final? Uma hora e meia. Uma hora e meia no máximo. É, e ficou com uma hora e vinte e cinco. E que era importantíssimo pra mim, a visão dele. Entendi. A visão dele era uma visão mais moderna, mais contemporânea. E ele tava acompanhando esse momento. Eu vinha vindo de lá. Até três horas nós fazíamos um espetáculo de três horas. Quantos? Lá atrás. Essa primeira versão você já dirigiu ou não? Não, não. Mas essa primeira versão tinha duas horas, né? Tinha duas horas. Duas horas de cortar. É. É que mudou muito. Mudou muito. O timing das pessoas mudou e tal. E aí, por exemplo, às vezes, você quando corta, às vezes você gosta do que você tá cortando. Você fala assim, putz... É, putz, vou perder essa cena. Vou perder essa cena. Às vezes você corta uma cena inteira, não? É, eu procuro não cortar. Mas, por exemplo, nessa peça, tinha uma ceninha lá, no final da peça já, que é uma outra coisa também que a queridíssima Bibi Ferreira falava e eu aprendi um pouco com ela por acompanhar e tal. Eu falava assim, olha, a hora que você tá chegando no fim, vá em linha reta pro fim. Ah, mirar o final e não desviar. A hora que o público já entende que a história tá indo pro final, você tem que ir em linha reta pro final. Porque o público já tá com essa expectativa. Entendi. Então, por exemplo, nessa peça, tinha uma ceninha ali que eu gostava, que era a história que o pessoal ligava lá pra faculdade, pra checar mesmo se era verdade ou não, que tava sendo contado ali e tal. Eu falei, ô Juca, até eu gosto dessa cena, mas nós estamos na reta final da peça. Já tá muito claro que tá acabando a peça e a gente tem uns cinco minutos de cena aqui. Como se fosse um triângulo, né? É, eu acho que dá pra gente cortar e tal. E aí a gente cortou, né? Com dor no coração. Com dor no coração, a gente cortou, né? Então, mas assim, a hora que a gente vê pronta, fala, pô, é isso, assim, ela peça, acho que modéstia à parte, ela tá sem nenhuma gordura, ela passa voando, assim, voando. As pessoas mesmo falam, nossa, já acabou. E tá tudo ali, entendeu? Eu acho que tá tudo ali. E aí você falou do trabalho diretor do teatro e na televisão, qual é a diferença? Na televisão, depende muito, porque na televisão você tem milhões de programas muito diferentes. Uma coisa é dirigir o Big Brother, outra coisa é dirigir a novela. Seria mais próximo do teatro, seria o quê? Eu acho que a própria novela, ou a série, uma coisa assim, né? Na novela e na série, esse trabalho de corte o diretor não faz, porque o autor já traz cada capítulo dentro de uma duração que já tá prévia ali. Tem aquele esqueminha de uma página e um minuto, mais ou menos. Exatamente, exatamente. Então ele fala assim, ó, o capítulo tem que ter 50 minutos, o cara vem com 50 páginas de capítulo e não se mexe, não se mexe nisso. Então, o diretor vai fazer um outro tipo de trabalho, vai fazer um trabalho muito mais de posicionamento de câmera. Como? Porque também isso é uma maneira de você contar uma história. Uma coisa a gente... Aqui você tem várias câmeras e tal, mas uma coisa é você contar com uma câmera pegando geral. Vamos fazer o teste, ó. Tá nele a câmera, não tá? Vai pra geral agora. Olha lá, já mudou a história. Agora é geral, abriu aqui. Né? Então, e aí vai mudando. Então, por exemplo, se eu fizer um gesto, vou fazer um gesto aqui pra você, tem que abrir pra geral pra poder pegar esse gesto. Aí depois volta. Aí tá a emoção. Se eu tô com emoção, aí é legal fechar no close pra pegar emoção. O diretor de teatro não faz isso, é um outro trabalho. Então, Léo, esse aqui é a minha dúvida, porque você não tem a câmera. Você só tem a iluminação e os atores. O corpo dos... Como você joga a atenção das pessoas pra cá ou pra lá? Ah, então é muito legal esse trabalho. Como que é? Porque aí é um trabalho de foco dramatúrgico mesmo, entende? Então, por exemplo... E é meio uma dança também, né? É uma dança. Então, por exemplo, se eu desloco um ator falando alguma coisa importante pra cá, automaticamente eu tô conduzindo o olhar do espectador pra cá. E aí, se eu posso fazer alguma coisa aqui mágica pra aparecer, pra quando o espectador voltar, olha, aparecer alguma coisa ali. E ele tava ali e não viu, né? Então, eu lembro que eu fiz uma peça um tempo atrás que tinha que aparecer uma estátua meio que magicamente, assim. E a gente fazia exatamente isso. Olha, vamos criar uma ação bem forte puxando o foco pra esse lado do palco. Hora que puxou, um cara entra com a estátua aqui e todo mundo fala, caramba, de onde surgiu essa estátua que não tava aí? De onde surgiu? Não, foi... Meio mágico. Foi meio mágico, mas foi exatamente esse baile, né? Que a gente chama de marcação de cena. Que é marcar o posicionamento mesmo, né? Dos atores e tal. Isso não vem do roteiro, da escrita dele? Pode vir também. Pode vir uma marcação. É o que a gente chama de rubrica. O que é a rubrica? A rubrica é a indicação do autor sobre uma determinada cena. Isso também tem muito, né? E a gente pode respeitar ou não também. Entendi. Então, é um trabalho bem diferente. Eu diria que o teatro é mais artesanal, né, Juca? É bem mais artesanal. A gente fica dois meses trabalhando aquele texto, né? Então, você pode, de alguma forma, se aprofundar um pouco mais e tal. Então, você pode, de alguma forma, se aprofundar um pouco mais e tal.